Vai começar a putaria Quando o compi mandar, vocês vão obedecer Desce, não fica, desce, não fica, desce, não fica Deixa, 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 deixa na buceta dele De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro Bate, 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 Solto, 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 solto o ponto DJ Rogério Costa Esse, esse, esse é o DJ Sabidão Silenca na vida O fule, o fule, o fule que fica o terror da posição Vai começar a puta rir Quando o compi mandar, vocês vão obedecer Desce não, desce não, desce não, desce não fica Desce não, pica, desce não na, pica Desce não, pica, desce não, pica Descandeixa, deixando, deixando, deixando na buceta delícia De ladinho ou de quarto, de ladinho ou de quarto O DJ bate, bate, empurra até o saco Bate, 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 bat porra até o saco De ladinho ou deätzlo, de ladinho ou deätzlo Os amigos aqui batem, puxa até o saco Bate, 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 batem, puxa até o saco Bate, 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 batem, puxa até o saco Solto o porto, solto o ponto, DJ Rogério gosta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado